E os seus ouvidos não dão nai, 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 nai E é isso aí, chão brecadinha do canal do coro, é? É melhor outro vídeo de sábado de joia, é o que eu esqueci dos dois brecadinhos E eu vou passar aqui no Rio de Janeiro de novo, velho, tá ligado? Só pra aqueles dias que você tá inspirado Pois é, hoje não é esse dia não, não tem nada a ver com vários que eu tô falando aqui Eu vou passar só pra passar mesmo, eu vou desencar com a consciência Agora um pouco eu encontrei o caverninho, né, ó, subindo o capiroto Se pá, né, agora um pouco eu passei Tinha pouca gente, fui lá, comprei o que eu tinha que comprar, voltei Ó, ó, ouço motos Eu vi um há dois tempos Aí eu vi mesmo, no meio das motoconas, velho Olha lá, tem um na frente, dava nem com os caras caras É um mamute Esperar um brother aí Ah, é o Gustavo da Jog Parou ali, vou parar ali também, só trocar uma ideia O canal dele é Jog Clube Paraná, Jog Clube alguma coisa Joga, Jog Clube Clube, vai aparecer lá os Jog, de Curitiba, Joga Clube Curitiba, Paraná, alguma coisa assim Aí Joga aqui do capiroto, joga lá dentro dessa motoca aí Olha aí, ó, agora sim Maldade da porra, né O que que você para aí? O que que tem de bom aí? Além de cachaça Hã? Além de cachaça Tem uns amigos, às vezes, tomando café Filha da puta, tava no loco Não tava gravando? Tava gravando Ah, z jumped Não take the car Não, pior que eu vou vazar É eu tenho que ir Tenho que, eu fui buscar umas cordas, pra entregar umas guitarras hoje ainda Sério? É Eu vi um vídeo do, do, do Wal lá do Do, do Pia? Do cara da, com motor de Twister O áudio original foi removido para que assim possamos manter a paz e a amizade entre os grupos de motocicletas do YouTube e da cidade de Curitiba e região metropolitana. Fui. Valeu, cara. Valeu. E vou mandar essa aqui, tá bom, abessa? Até parece que eu vou botar os áudios que eu não souberto e não souberto, né, velho? Ai, hehehe, 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 capazzo, é capazzo, olha, ó, novinha, novinha acabou de ter saído da consciência falsa, acabou de ter saído da consciência falsa, hehehe, agora estamos bem. Array! E se vê, tá ligado? Hehehe, nem sabia que estava vendendo em massa morta. Entra neutro. Entra neutro. Hehehe, hehehe. Não corre não, não corre não. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe, hehehe. Olha de novo, velho, olha, vejo motos. Ah, não, essa vai, né? Capacete do Valentino. Tem que ser sangue no zóio, né, velho? Nossa, é que é cura de pano, velho, não dá nada, tem que ser sangue no zóio. Vamos segurar o rolo ao gans aqui, um golinho, né, vai que cola. Tá vindo bem rápido. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó. Tipo assim, ó, eu quero acelerar. Aí o cara olha e fala assim, não, eu posso que essa motoca vai errar. Aí ele pega e vem. Ó, já tem outro mamutão ali. E eu sem gasolina, hein. Hehehe, hehehe. Hehehe, hehehe, hehehe. É, ó. Aí ele se vai, hein, velho. Se vai, eu vou esperar aí, vou esperar aí. Vamos ver, vamos ver se vai. Se der a mão, não é entrar a mão também, velho. Se não der a mão, não é não der a mão. Aí, molecadinha. A culpa não é minha, não, velho. Os D3Z e o CP300 não se alimentavam, velho. Vamos embora, nunca esperamos. Pelo mais, eu fiquei fadinho, velho. Cadê a D3Z e o CP300, você ficava tudo doido, né, velho. Tudo maluco, tudo esterco, tudo que ele não... Será que é o D3Z? Mas que isso aqui, os caras ficam meio, velho, na retranca. Será que eu vou estar aqui no voo? Será que vai, será que não vai? Os motos... É outra moto, velho. Tá aqui atrás de mim. Agora me dá um pouco de medo, velho. Então, a motocra aí atrás de novo. Vai que é o primo daquele outro lá, velho. É que o cara assistiu o vídeo assim, e falou assim, o cara que eu fiz sem piada de posse. Então, eu vou arrepentar esse coruxo. Entra, neutro. Eu tô sem gasolina. Eu vou pôr no posto de gasolina, mas antes, velho, eu vou sugar toda a gasolina que tem nesse tanque aqui, não acelerava. Me passar ou não me passa, né, que é porra? Sai da preta e solta lá. Pronto, velho. Pode me trollar, mas não assim. Longe de surpresa. E é isso aí, placardinha do caralho. Eu vou virando por aqui. Colocar uma caçolininha aqui nesse postinho, meu bosta, aqui do Walmart, aqui do sei lá, do quê, do... Então, é isso aí. Não se esqueça de estar positivozinho aí, velho. Lá na chainha pra nós se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí, pedir pra um amigo se inscrever no canal aí. Vou ficando por aqui. Falou, valeu. Fui.